Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Se inscreva no canal 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 John Dias Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Pela vida do nosso querido Fica à vontade meu amigo Essa é sua casa Se inscreva no canal Faz uma cara de profeta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mil cairão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mil cairão Pode vir o meu Deus Diga, podes Eu sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Pensei eu Que tudo pode Nenhum dos seus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos seus planos Podem se frustrar Nenhum dos seus planos Podem se frustrar Só que é o profeta de Deus Levando tua mão e diga Não se frustrarão Diga Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Diga 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 Se frustrará os sonhos de Deus, ninguém impedirá, pode o medo sobrar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá, ninguém, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, você vai pegar na mão da pessoa que está do teu lado nessa noite, vai lá pra ela e fala assim, eu tenho a palavra de Deus pra você, fala assim, eu tenho a palavra de Deus pra tua vida, você vai lá bem dentro da bolida do olho dela agora, Quantos aqui estão sentindo já a presença de Deus pra dar uma glória a Deus bem alta em nome de Jesus? Olhando pra essa pessoa que está do teu lado, canta pra ela assim, Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, Antiga não temas, olha pra essa pessoa que canta bem alto, sede, Enquanto o parco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, Está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cada medo, mas olha só quem vem aí, Andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma roça e fala o vento, Sou eu do mundo do tempo, sou eu do mundo do mar, sou eu, sou eu, Ele te diz, não temas, filho, meu, eu te tomo pela tua mão direita e te levanto, e te levanto, e te levanto, Sim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, Pois eu estou contigo, filho Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Como eu estou nas suas lágrimas Pega o que Ele te entregou Levando a tua mão pro céu Comunidade das nações Diga mais uma vez Diga Deus conhece E Deus conhece a tua estrutura Diga Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Siga acolheu O cor de todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele Levando a tua mão pro céu Me grita Siga Volte para o baral Quem mandou largar na rede Quem mandou você parar Volte para o baral No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Eu vou te honrar Assim diz o Senhor Não é hora de parar Deus contemplou Seu caminhar Eu sei que é difícil Prosseguir Quando tudo lhe falta Esse cenário vai mudar Há tempo pra tudo Há Ele a glória Há Ele a glória Há Ele a glória Há Ele a glória Diga a Ele a glória Há Ele a glória Há Ele a glória Há Ele a glória Diga pra sempre, pra sempre, amém. Diga e os anjos, e os anjos clamam, santo toda a criação. Diga. E exaltado és, santo, santo pra sempre. Diga e o teu povo, e o teu povo, e o teu povo clama, santo. Sim, ao rei dos reis, santo, tu sempre serás. E veja os tronos de outros reis. Dobrados ao chão, até o meu coração se deu. E eita, tudo se rendeu. E quem não louvará, e quem não temerá. Diga e veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Diga cadê, cadê, cadê as sombras que nos seguiam. Então, quebrou o cristal do nosso orgulho. Diga veja e veja os tronos. Diga. Diga até o meu coração. Diga. E eita, tudo se rendeu. Quem não meia. E agora, vamos mais uma vez, comunidade das nações. Leva de suas mãos e diga, veja. E veja os tronos de outros reis. Dobrados ao chão. Diga. Eita, tudo se ganhou Quem não fará, quem não te verá O rei, não importa que ele crê Maior que toda sombra que a gente projetou E importa quem Se é o único Senhor, o único Senhor Que ele cresça e eu te ilumine Vamos, que ele apareça Nicolaço e todo o seu amor Vamos mais, vamos mais Lembra da sua voz e diga que ele quer dizer O que ele quer É tudo o seu amor E se lida a humildade do céu O dia que ele cresça Que ele cresça Com a sua E todo o seu amor Se lida a humildade do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Imaginava Que era linda assim Eu quero convidar você a levantar as suas mãos A palavra de Deus vai dizer que Os olhos de fogo do Senhor estão voltados sobre nós Eu não sei você, mas eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Deus te trouxe nessa madrugada pra te ativar profeticamente Deus te trouxe nessa madrugada pra trazer você pro próximo nível Existe uma passagem E Deus está te esperando do outro lado Pra viver uma nova história Pra viver o teu novo destino Tem alguém aí, pelo amor de Deus? E só você que deseja isso Você vai dar um passo em direção a esses olhos Só você que deseja mais dos olhos de fogo do Senhor Você vai sair do teu lugar e vai correr aqui pro altar Pra queimar de amor por Ele Tem alguém queimando de amor pelo Senhor aqui? Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo Pode Pode morar aqui Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo Esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Chega fogo O fogo O fogo Em teu Só Chega o que aconteceu Chega Queimou Todos os outros Amores Diga Queimou Queimou Todos outros a te amar Vamos, siga! Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho meia Pode vir e queimar Quando o contato é três você vai explodir tirando o teu pé no chão Se prepara! Um! Eu ainda tenho fome Dois! Comunidade das suas Cirupando o chão E eu ainda tenho fome Me diga que é uma guia, diga que é uma guia Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome E eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome E eu ainda tenho fome Adorar Exaltamos o teu nome à fé E a fé Diga Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Diga Você mudou A minha história E fez o que ninguém Só vivo pra você Levante suas mãos aos céus E grita pra eles Diga A honra A glória A força E louva a Deus E levanta Nas minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Diga Eu te agradeço Eu te agradeço, Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe E como aquela mãe Que não desiste Você não se esqueceu Você insiste Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A honra E levanta Das minhas mãos Vem dia Que a angústia e o desespero Bate forte em seu peito Você tenta Enxergar a solução E não ver jeito Agora senta Pra me ouvir Batalhas E dificuldades Bem maiores Você já venceu Foram provas Tão difíceis Que hoje Chega Até dizer Não entendo Como foi Que eu venci A verdade É que existe Um mistério Aí dentro Uma força Que excede O entendimento A razão Pra ter chegado Até aqui Tem alguém Que esteve Do seu lado Em toda Trajetória Alguém que conhece Até o fim Da história E te trouxe Até aqui Só pra te dizer Levando a tua mão direita Pro céu E ouve o que Deus te diz Nessa madrugada Ele diz Lembra quando estava Por um fio Pra desistir E quando faltou isso aqui Pra você cair Mesmo assim você tentou Mais uma vez Chega Segurando a sua mão Pra não cair Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus Te adorar É o que sustenta-me De pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvarei Meio a serra Chega Chega Eu posso não ver Eu posso não ver O amor Mas hoje Eu posso não ver E ser Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor Te adorar Te adorar É o que sustenta a mim Se eu não vou Não vou perder A guerra Te louvarei Te louvarei Te louvarei É mais isso até Diga Eu posso não ver Eu posso não ver Eu posso não ver Diga Te adorar Te adorar Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Tua presença Tua presença Tua presença Tu abri Tua presença Tua presença É o meu prazer Tu abri No santo dos santos A fumaça me esconde Meu lugar segredo Eu quero te convidar nesse momento a levantar as suas mãos agora O Espírito Santo de Deus já passeia no nosso meio nessa madrugada Existem pessoas que já estão sendo tocadas por esse amor que invade os corações Há uma doce presença aqui Recebo o toque dEle agora Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Vamos mais Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer member a batalha Tua presença é o meu parazer Tua presença é o meu prazer Vamos um pouco mais Comunidade das ações Chega esse nome Chega esse nome Jesus 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 Amado é o mais 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 Amado é o mais